Deixa o bufardo guardado, via-se um pouco mais ou menos, ou de onde era, sempre havia algum sinal ao dia. Por a tarde, já depois de jantar e as vacas entrarem para a aldeia, agarro o meu xalinho e seguia a minha rotina com ele. Uma gesta apagava o horário do animal, tu tens as suas novidades, as suas manhas, o modo de trabalhar, o contrabandista tem que ser mais esperto que o guarda, porque não deixas apanhar. Quando passei a primeira vez a fronteira, talvez até nem fosse o contrabando. Porque aqui é porque, olha, porque a peseta valia quatro testões. O comércio lá estava um bocadinho bastante bem mais desenvolvido do que nós, não é? Eles já tinham Coca-Cola, não é? Ah, os 12 anos logo me ensinaram a ir a Espanha, o contrabanda alvar e cestas de ovos a movei. Mas a única coisa que eles faziam era cortar o pão ao meio, que era para não ser vendável. Só que a minha avó explicava as coisas, a quem vendia, vendia na mesma metade de pão. O meu pai chegou a estar oito dias sem vir a casa. Tinha, por exemplo, um corvo, uns tantas coisas para um corvo, ele já não vinha aqui. Quem nos foi indicar o caminho por uma serra abaixo até o Rio Douro foi uma mulher, sentada num macho, com uma criança ao colo. Uma pessoa contratada vinha da Galado até o Rio. Nós íamos daqui. Isso era de noite. O que é que nós fazíamos? Nós e outros antes de nós já. Tínhamos duas cordas, uma muito fina e uma mais gorda. Eu tinha os guardas de vela. Eu trazia o contrabanda para a minha casa ou para a loja das vagas, para levar para o monte. Eu subia com os guardas. Quem dava-me de serviço por aqui, eu não saía. Lançávamos uma pedra com uma luz, um cigarro aceso, por exemplo. Normalmente os espanhóis colocavam a mercadoria lá embaixo no rio, do lado lá do rio, e depois arranjavam maneira de a passar para cá e depois traziam-na às costas. Aí a escordela estávamos a corda grossa, que a chamávamos a lúria, por exemplo. Puxavam a corda grossa, estávamos a corda deste lado e daquele. Primeiro saltavam uns, se aquilo corria bem, os outros ficavam do lado lá, mas se viam o andamento, porque ali na ponta da barca, na barca de Alva, tinha um posto fronteiriço. Eu, como comando do posto, fazia a escala, olha, fulano vai dirigir para tal sítio. À noite saia de patrulha, à noite eram dois homens. Se os apanhássemos com os animais, perdiam, perdiam a mercadoria e o transporte. Podiam fazer um cerco à casa, mas não podiam entrar sem nascer o sol. Caiu-lhe a guarda em cima, caindo a guarda em cima, é, o que é que tu andas a fazer? Levava para lá muito sabão, trazia açúcar, muita pana, muitas alpergatas. Panelas de fé, de esmalte. A vender cacharros, a vender malgas, pratos. E bombazinho e coisas para roupa era o que vendia lá. Trouxe muitos garfos, uns garfos de ferro também. E tabaco. O tabaco era americano, se carregava nas costas de algarabias. Nem que fôssemos comprar só um saco de caramelos, porque ir à Espanha não comprar caramelos a mim parecia mal. Foi lá só para trazer uma colcha. E o armário dele estava cheio de panelinhas espanholas. O guarda. A mim chegaram-me a pôr uma palhinha na fichadura da porta, para saber quando é que eu entrava. Eu lavo umas serpilleiras nas patas das mulas, para elas não meterem barulho na calçada. E vinham com 20, 25, 30 quilos, num tipo uma saca armada em mochila. Umas vezes via o lobo, outras vezes via a raposa, outras vezes via dois lobos. E acompanhada por eles muitas vezes. Transcrição e Legendas Pedro Negri